Descrição técnica do código de problema OBDII, comunicação perdida com o módulo de controle do balancinho A, o que isso significa, este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDII, este código significa que o módulo de controle A dos balancins, RSMA, e outros módulos de controle no veículo não estão se comunicando, O circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede de área do controlador ou, simplesmente, barramento QEM, os módulos se comunicam através de uma rede, assim como a rede que você tem em casa ou no trabalho, existem vários sistemas de rede usados pelos fabricantes de veículos, antes de 2004, os sistemas de comunicação módulo a módulo mais comuns, nem todos inclusivos, eram a interface de comunicação serial ou sábado, Barramento SAI, barramento SAI J1850 ou PCI, e Chrysler Collision Detection, ou CCD, o sistema mais comum usado após 2004 é conhecido como comunicações de barramento da controller área network, ou simplesmente, barramento QEM, também foi usado antes de 2004 em um pequeno segmento de veículos, sem esse barramento QEM, Os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode ou não conseguir obter informações do veículo, dependendo do circuito afetado, O módulo de controle A do Balancing RSMA, normalmente está localizado sob o capô, normalmente na parte superior das tampas das válvulas do motor, também pode fazer parte do PCM, ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, enquanto a maioria é enviada pelo sistema de comunicação de barramento a partir do powertrain control module PCM, Essas entradas permitem que o módulo informe o PCM do posicionamento do balancinho para cada cilindro, permite que o PCM controle o sistema de distribuição de válvulas variável, mais comumente usado em motores de múltiplas válvulas por cilindro, As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas do código, A gravidade neste caso não é grave, pois o PCM possui uma estratégia de backup em caso de perda de comunicação com o RCMA, os sintomas de um código 011B podem incluir, Luz indicadora de mal funcionamento, mil, acesa, pode apresentar economia de combustível ruim, desempenho ruim, o motor pode apresentar falha de ignição, possível apenas em marcha lenta ou em velocidade de rodovia, causas, Normalmente, as causas para a definição deste código são, aberto no circuito QEM ou mais do barramento QEM, curto circuito a energia ou terra no circuito do barramento QEM, sem energia ou terra para o módulo RCMA, Raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, um bom ponto de partida para todos os diagnósticos elétricos é verificar os boletins de serviço técnico, TSB, do seu veículo, O problema que você está tendo pode ser conhecido por outras pessoas no campo, uma correção conhecida pode ter sido divulgada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, Supõe-se, neste ponto, que um leitor de código esteja disponível para você, pois você conseguiu acessar os códigos até o momento, Veja se existem outros códigos de falha de diagnóstico relacionados à comunicação do barramento ou à bateria, ignição, Nesse caso, você deve diagnosticá-los primeiro, pois é conhecido um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código U011B antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e reparado, Se o único código obtido de outros módulos for o U011B, tente acessar o RSMA, se você pode acessar códigos do RSMA, o código U011B é intermitente ou um código de memória, Se não conseguir acessar o RSMA, o código U011B que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora, A falha mais comum é uma falha no circuito que causa perda de energia ou terra no módulo de controle do balancinha, Verifique todos os fusíveis que ligam o módulo RSMA neste veículo, verifique todos os motivos do RSMA, Localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, Se necessário, retire-os, pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, Tanto o conector quanto o local onde está conectado, se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico De todos os módulos que configuram o código na memória e verifique se agora você pode se comunicar com o módulo RSMA, Se a comunicação for restabelecida com o RSMA, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema, Se o código retornar ou a comunicação ainda não puder ser estabelecida com o módulo, Localize as conexões de comunicação do barramento QEM em seu veículo, principalmente o conector RSMA, Que geralmente está localizado sob o capô, normalmente na parte superior das tampas das válvulas do motor também pode fazer parte do PCM, Desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no RSMA, Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação, procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro dos conectores, Veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão, use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, Antes de conectar os conectores novamente ao RSMA, faça essas poucas verificações de tensão, Você precisará ter acesso a um voltiomímetro digital, DVOM, verifique se você possui energia e terra no RSMA, Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde os principais poderes e aterramentos entram no RSMA, Reconecte a bateria antes de continuar, com o RSMA ainda desconectado, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, Tensão da bateria que entra no conector RSMA e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento, Se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona, Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria, verifique se você tem bons motivos também, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento, Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão, caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento, Em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação, localize o circuito QNC+, ou HSCAN+, e QNC ou HSCAN, Com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, conecte o fio vermelho ao QNC+, com a chave ligada, o motor desligado, Você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente, em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC, Você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente, outros fabricantes mostram o QNC a aproximadamente 0,5 volt e a chave flutuante ligada no motor desligado, Verifique as especificações do seu fabricante, se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, Ou você não conseguiu limpar o código de falha ou 011B, a única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, Pois isso indicaria uma falha no RACMA, a maioria desses RACMA deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente,